Cara, vocês já realizaram uma parada que vocês gostavam muito Ou queriam muito fazer E quando você foi e fez Isso te dá um orgulho, mano Um orgulho que Muitas das vezes não dá pra explicar, tá ligado, mano? Às vezes eu fico pensando Cara, eu tô aonde eu quero tá, mano E isso pra mim Isso pra mim é muito importante, sabe? Claro que eu não tô do jeito que eu queria Tá? Coisa que não é pra se explicar aqui Pra conversar aqui Mas, mano, eu tô feliz pra caralho Olha o visual, mano E aí E aí E aí